TV Artilheiro Solta a bicuda do meio da rua para o fundo do gol Everson saiu muito mal, obrigado Everson Ele tocou no par para o fundo do gol O cantinho ainda pegou nela o Everson Mas não o suficiente para fazer a defesa Lima é desse jeito e o Vozão está na frente no Castelão Esse canteio de novo o Guga vai para a bola pela equipe do Atlético Cruzamento na primeira trave, tocou de cabeça para o segundo pau O desvio Gol Do Atlético Aos 26 minutos do segundo tempo Para deixar o Guto Ferreira pé da vida Aquele cruzamento que vai na primeira trave O desvio do Hulk, aí desestabiliza tudo Olha como fica o buraco, né? E do outro lado o desvio de cabeça No cantinho do gol Gabriel toca nessa bola o zagueirão Manda para o fundo da rede Sacudindo a rede do time do Ceará Agora tudo igual, hein? Um para o Ceará Um também para o Atlético Caiu César Vai tocando na bola Falta de novo É falta de novo para o time do Ceará Com um a um Ceará e Atlético de Minas 50 do segundo tempo Vina vai para a bola Perna direita foi Refugou Tocou na bola Vina Cruzamento Olha o desvio Para o gol Gol Do Ceará É do Vozão Gol Do Ceará É do Vozão É assim, Vozão A bola foi manchamente sofrida Para o fundo do gol Vina Isso, Vina Ainda teve um desvio lá do Gabriel Lacerda De cabeça Aí assim eu fico rouco, né? Já estou perdendo minha voz Mas vale a pena Vozão virando o jogo Virando não Estou ficando até doido já Dois a um Ficando mais uma vez na frente Vina De volta E no desvio Gabriel Lacerda Para quem vai o gol Pela última vez no jogo O gol da vitória do Vozão TV Artilheiro